Eu quero mostrar pra você hoje uma técnica muito simples pra controlar as preocupações imediatamente. É uma técnica tão simples que você vai entender por que a preocupação acontece e como você pode sair desse ciclo rapidamente. Fique comigo até o final do vídeo pra você aprender. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal Métodos Ideal Oficial. Eu sou o terapeuta emocional Jô Everton Rodrigo e esse é o nosso canal secundário. O nosso canal principal é o Jô Everton Rodrigo Oficial. A gente traz aqui todas as quartas-feiras, às 18h15, uma dica natural de saúde emocional pra te ajudar e tem lives aí ao longo da semana. Então se inscreva pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma dica natural, nenhuma técnica que você pode utilizar pra ficar bem emocionalmente. E depois da vinheta, então, a gente vai começar esse vídeo. Mas antes da vinheta, eu quero que você comente aí. Você se preocupa muito? A preocupação tira seu sono? Como é essa preocupação pra você? Deixe nos comentários aqui pra que eu possa entender melhor o que está acontecendo com você. E agora, roda a vinheta! E o abraço de hoje vai para Raimunda Nonata, que falou Obrigada, Jô Everton, pelas suas dicas e seus vídeos. Eles nos ajudam muito. Deus te ilumine. Muito obrigado, Raimunda. Também o Gutinho, que falou Sou Eric Augusto, ex-aluno da terapia do Método CDA. E depois que fiz o curso, minha vida mudou e hoje vivo bem. A ansiedade existe, mas já controlada. Tudo no tempo certo. Muita força de vontade, fé em Deus e prática das técnicas. Funciona mesmo. Muito obrigado aí, meu aluno. E Eric Augusto. E também o Juliano Gutierrez, que falou Faça o Método CDA, mas gosto muito dos seus vídeos. Aí meu cliente também, Juliano Gutierrez. Muito obrigado pelos comentários de vocês. São eles que nos incentivam a continuar. É o seguinte, pessoal. Uma das coisas que mais atrapalham a vida de uma pessoa é a preocupação. A pessoa trabalha o dia inteiro preocupado. Ela chega em casa preocupada. Ela vai dormir. Não consegue dormir por conta de tantos pensamentos e preocupações rondando a sua cabeça. Mas o que a pessoa não entende é que muitas vezes, sem perceber, porque é automático, você escolhe focar na preocupação. Você escolhe entrar no ciclo da preocupação. Porque o que é uma preocupação? É um pensamento. E você direciona o seu tempo, a sua energia. Você dedica o seu tempo a essa preocupação. Certo? Você escolhe ficar ali trabalhando, focando nessa preocupação. Sentado no sofá, focando nessa preocupação. E na hora de dormir, focando nessa preocupação. Tudo bem que o pensamento, ele é automático. Que muitas vezes essas preocupações vêm à sua mente. Sem você querer. Mas o foco é você que controla. O foco é você que pode controlar. Então a técnica que eu quero mostrar para vocês hoje é absurdamente simples para controlar a preocupação. Desculpa. E essa preocupação que você tem durante o dia inteiro, ela acontece por conta desse foco que você coloca. Essa técnica consiste em você simplesmente sair do ciclo dessa preocupação. Parar de seguir o foco nessa preocupação. Parar de colocar sua energia nessa preocupação. Porque, querendo ou não, o foco é você que controla. Como funciona essa técnica, Joepton? Perceba o que você está fazendo na hora da preocupação. Muitas vezes você está se preocupando e não está consciente no momento presente, naquilo que você está fazendo ao estar se preocupando. Por exemplo, está trabalhando no computador, se preocupando. Ou deitado no sofá, se preocupando. Assistindo TV, se preocupando. Deitado para dormir e preocupado. Você está ali fazendo um movimento, uma situação e mantendo o foco na sua preocupação. O que você vai fazer para controlar essa preocupação, que é uma técnica absurdamente simples e rápida de fazer, é voltar sua atenção para o que você está fazendo e mudar o que você está fazendo. Exatamente. Essa é a técnica que funciona perfeitamente. Vamos supor que você está trabalhando aqui no computador e a preocupação está lá no aluguel, na saúde, no financeiro. O que você vai fazer? Traz sua atenção para o momento presente, percebendo o seu computador, a sua mesa, tudo que o seu rodeia. Respira e por um minuto, 30 segundos, mude aquilo que você está fazendo. Pegue um caderno e comece a escrever alguma coisa. Ou pegue o celular e veja um vídeo de uma piada. Ou simplesmente contemple alguma coisa fora de você. Limpe alguma coisa que está perto de você. A técnica funciona porque você vai tirar o foco da sua preocupação e direcionar para outra coisa. Como eu falei no início do vídeo, é automático e muitas pessoas passam o dia inteiro se preocupando sem perceber porque direcionam o seu foco para a sua preocupação. Então traga a sua atenção para o momento presente e direcione o seu foco para outra coisa. Nem que seja por 30 segundos, 40 segundos, depois você volta a fazer o que estava fazendo, mas você já mudou o foco, você já tirou o foco da sua preocupação. João Everton, mas eu me preocupo o dia inteiro. Não tem problema. Cada 20 minutos você muda o seu foco para alguma coisa. Cada 20 minutos você faz alguma coisa diferente que vai utilizar o seu foco para essa questão e você vai tirar o foco da preocupação. De preferência que seja algo bom, benéfico para a sua saúde, que você goste de fazer porque aí funciona muito melhor. Deixe aqui nos comentários, aplique essa técnica por uma semana, depois volte aqui nesse vídeo e me diga se ela funcionou para você. É uma técnica muito eficiente que se praticada, se persistir nessa técnica, você vai ter um resultado muito bacana para preocupações. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje aqui do nosso canal Método CDA Oficial. Se você quiser conhecer nossa terapia para ansiedade, medo, pânico, estresse, preocupações, angústia, clique aqui, seja direcionado diretamente ao meu WhatsApp ou chame nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela que eu vou conversar com você e vou te direcionar o nosso tratamento Método CDA. Você pode começar hoje mesmo ao tratamento, é um tratamento alternativo, natural, qualquer pessoa pode fazer, não atrapalha se você está fazendo o tratamento. Acima de 18 anos você já pode começar o tratamento e eu mesmo dou suporte. É um tratamento que existe há mais de 10 anos que vem salvando vidas. Entre em contato que a gente vai conversar. E no vídeo de amanhã, no nosso canal principal, que é o Joel Everton Rodrigo Oficial, se você não está inscrito lá, se inscreva, a gente vai falar quais as terapias alternativas para a ansiedade existem. Então amanhã, a quinta-feira, no nosso canal principal Joel Everton Rodrigo Oficial, meio de 15, se inscreva para não perder esse vídeo, beleza? Por hoje é isso, um forte abraço do Joel Everton Rodrigo, nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente, eu te vejo no próximo vídeo, abraço e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri